1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 7 E aí, o gancho melancólico, são os Cassius, porque, porém, em plena pandemia, um dos dois, prematuramente, é scomparso. Cassius é um grupo francese, DJ, produtores, digamos, cardini de aquilo que é chamado French Touch, que é esse tipo de música eletrônica que, em França, encontra grandes radici. Cassius, então, é um grupo fundamental de esse sottogeneres que nós vamos ouvir com I Love You So. E aí 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 Tchau. 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 um joveníssimo rapper americano, é, digamos, diventado bastante célebre com este peço que vamos a meter, que se chama Take Back The Power, que é um pouco também um inno, um dos inni do movimento, também da Black Lives Matter, e das associações que hão recolhado fundos contra a repressão e também do direito de manifestação. E o ritornello diz, eu sei o que você pegou por mim, eu sei o que você me roubou, um dia vão te prender, e nesse dia, nós vamos ter o poder. Take Back The Power, ele é Rory, com uma sonora de Dark, uma série que nos acompanha. K square, ele foi selecidado mesmo, associações da duplicate. Isso chegou a um setor especial, mas fistula porque o prometeu, bzw. o namoro. Sonrico Pel поバars na nulz. É que isso chegou a fazer. Não suntem assim, mas em criação. Foi eastern escritóro daousse. Tchau. 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 Una trinità musicale qua a Beckland and Bouchard siete su Radio Passeggiata, siete Portso Cavour, o número, o civico não me lembro mais penso di cellulose, mas, mas, nós somos... se a gente se trova, tem tanta gente e... estamos divertindo bem, então, ficamos em Nord Europa nós somos em Norvegia, eles são o Roixop, sempre com um remix feito com o Trent Müller e esse é o O'Elhe Is There, que não precisa troca de apresentação. A versão original é uma das minhas em Brasileira e eu também tenho ouvido muitas vezes então... O que é o Roixop? O que é o Roixop é um... Legenda Adriana Zanotto 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Noi ridiamo di cose di cui non possiamo ridere, ma lo facciamo in privato, ma nel frattempo in pubblico andiamo a mettere il prossimo pezzo. Questa è quella che viene chiamata una sleeping hit, nel senso che è un brano che è uscito nel 2017, ma che è diventato famoso più di due anni dopo, quando è stato messo nella crona sonora di Someone Grits, un film di Netflix, e poi da lì innumerevoli altre serie, pubblicità, eccetera, eccetera. La canzone si chiama Truth Hearts, quindi La verità fa male, della cantante americana Lizzo, un brano che naturalmente parla di una rottura, di una relazione, come si può immaginare. Se non è veramente un bel pezzo, è il mio ultimo per questa serata. Lizzo con Truth Hearts, Becola e De Bucci. You coulda had a bad bitch, non committal, help you with your career, just a little. You're supposed to hold me down, but you're holding me back, and that's the sound, of me not calling you back. Why I'm in gray, till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friends set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. Truth Hearts needed something more exciting. Bum, bum, bee, dum, bee, dum, bum, bee. You tried to break my heart, oh that breaks my heart. That you thought you ever had it, no you ain't from the start. Hey, I'm glad you're back with your bitch, I mean who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the stinking single, ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your child when you see him. It's okay, he already in my DM. Why I'm in gray, till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friends set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. Truth Hearts needed something more exciting. Bum, bum, bee, dum, bee, dum, bum, bee. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been there. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been there. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. Why I'm in gray, till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friends set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. Truth Hearts needed something more exciting. Bum, bum, bee, dum, bee, dum, bum, bee. With the bomb lighting. And I saw the Vikings. I, you, 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 you. Truth Hearts. This one is proving that the BPM is like a possessor ball. I can't explain everything. This one is 70 BPM of the media. Yes, yes, yes. The recommendation of the 120, no? For a thing, 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 for a thing. It's super ballable. Super ballable. We have to have a look at the test. There's a thing. Yes, it's a thing. This is one of the things that I really like in the TV series. Not everything I like. A thing, it's a movie. I'm crying, crazy. I'm guessing. I'm guessing. Aspeto ao cinema, digamos assim. Aspetos negativos. A coisa positiva é que nas séries feitas bem nesses últimos anos, há também colôneos sonoros e na época de uma série tem a possibilidade de propor veramente tantos pezinhos e também, para quem vê, de descobrir. Probabilmente, porque comprar uma canção para meter ela em uma série de filme ou em um filme, custa de meu. Não sei se você tem seguido. É um aniversário importante de três spotting, por que há uns 30 anos. No, por que 25 anos. Comunque, eu vi, c'estou... Trai várias coisas que eu letro, c'era essa belíssima história de um filme de Underworld. Sim? Bom Sleepy. Bom Sleepy, que era finito porque era finito nos titulos finales de Il ciclone. Porque ele, ele tinha visto três spotting que se era namorado da canção. Só que, que o tirquinho de Ciccigori comprova os diritos somente pela versão cinematográfica e não pela versão do Home Video. Então, existe uma versão em VHS do ciclone com Bom Sleepy, entre todas as coisas que passam em TV ou que são em DVD agora, não têm Bom Sleepy. Terribile. Essa é uma bella... Essa é um aneddoto famosa, é um aneddoto carinho. É um aneddoto carinho. Semana s'abaste, é uma BKA e Sine. Essa é uma BKA e BKA Ma costava troppo, é só que o que... Comprar... Bom Sleepy per tutte le versioni. Vao é, andamos a chiudere. Siamo anche i saluti, direi. Sì, Noi é appuntamento a mercoledì prossimo, o Ben Arendo de Boca será, é il 2 giugno, é um ano de festa, é um ano de festa, é um ano de firsta. Voleva anche inventare uma putada fiume. É um ano de sexta. Não temos antes. Né prime e depois Isso é uma provocação Eu não citaria nada que riguarda o ácá Esatto, exatamente Eu estou em luso de esta bela serada Pode ser ormai o proselho Comunque, nós nos salutamos com um peço de Modernat Que se chama Bad Kingdom E nos vemos um apuntamento a mercoledì próxima Tchau Tchau. 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 Tchau.